A história que vamos contar começou lá em Gongomé. É isso mesmo, um lugar pequenino, mas aconchegante e de beleza em comum. De Gongomé saiu o filho ilustre Salomão, que virou locutor esportivo em Goiânia e pioneiro na comunicação no Tocantins. Foi com muita determinação e profissionalismo que nasceu em Miracema, a então capital do novo estado, o O Jornal. Que no dia 6 de fevereiro de 2008, completa 20 anos. Eu conheço Salomão desde Gongomé, quando a gente jogava bola junto. Venhamos juntos para o estado, começamos em Miracema. Salomão está de parabéns, o jornal é um jornal que merece toda a credibilidade. É um jornal que está divulgando, não importa, não tem medo de falar a verdade. Esse eu gosto de ler. Não tem como falar de um jornal sem falar do nosso amigo, o mestre Salomão. É uma história interessante, que quando eu vi no Tocantins, eu cheguei aqui em 1987, houve alguns revés e eu estava pensando em voltar. No meio da estrada, devia ser de madrugada ainda, em Groaçu, estava tomando um lanche, em retorno para a Goiânia. E para um carro, um Passat naquela época, e desce o Salomão. Expliquei para ele que eu estava voltando. O Salomão foi lá no ônibus, pegou a minha moroca, como diz o povo daqui, né? Colocou lá dentro do carro e me trouxe de volta, porque ele me contou na estrada que vinha para cá fundar o jornal. Vontou uma equipe muito boa, o jornal que tem a sua cara, o jornal que tem o seu jeito, porque é simples, direto e verdadeiro, como o Salomão também é. Às vezes meio astro, meio brigão, mas muito verdadeiro. Parabéns, Salomão, para a sua luta que a gente acompanhou. E que o novo jornal que você está implantando agora, eletronicamente, tem o mesmo sucesso e tem a mesma proposta que você se entendei para a sua vida e para as coisas que tudo aquilo que você faz. Do seu nascimento aos dias de hoje, muito aconteceu. E como o próprio condutor deste veículo costuma dizer aos seus colaboradores, nada pode regredir. Tem que avançar. O jornal, que para nós, na verdade, é o Jornal do Salomão, é um grande documento. Ele não se limita apenas a registrar a história, ele também analisa essa história. Quem quiser entender a história, basta ler ali as edições anteriores do jornal, na coluna do Salomão, por exemplo, do OJD de Prós, que está ali todas as semanas devidamente analisadas e interpretadas por ele. E é um jornal que não parou no tempo, que acompanha as evoluções tecnológicas, está aí na internet, está evoluindo, está lançando produtos novos a cada dia. Então, é um veículo absolutamente essencial para a nossa sociedade. O meu conhecimento com o Salomão Venceslau vem de Goiânia. É claro que ele é da Campininha e eu não sou. Mas o jornalismo expoestivo, a edição de livros, o trabalho dele na Rádio Difusora e no 5 de março, depois do Diário da Manhã, nos fez conhecidos. E nós praticamente viemos nos interessar pelo Tocantins e viemos para cá juntos. As carreiras, então, daquilo que eu pude fazer em construção da capital, como eu trabalho como arquiteto, eu posso dizer que há um rebatimento naquilo que o Salomão pode fazer. Esse jornal tornou-se eletrônico há pouco tempo, eu estive no lançamento, e agora vai se transformar em um diário eletrônico e faz justiça ao trabalho profícuo, incansável, a boa informação e a personalidade do Salomão Venceslau e de toda a sua equipe que vem nos proporcionando um jornal que orgulha a todos nós aqui do Tocantins. Na internet, o jornal eletrônico traz notícias de hora em hora. O lançamento, ocorrido em abril deste ano, bastante prestigiado, marcou um novo ciclo, um novo desafio. E é neste cenário de desafio que os leitores do O Jornal passam a ter um diário eletrônico. Muito mais que um jornal diário, nossa página na internet resultará em um veículo de informações seguro e fiel aos fatos. Essa aqui é a minha companheira, velha, conhecida, amiga, e que eu não vou abandonar. Claro, já coloquei ali do lado um computador para me poder ir administrando, olhando para ele, tentando fazer um casamento. Porque a vida é assim, a gente tem que aproveitar a modernidade. E foi pensando na modernidade, na facilidade para levar a informação até a comunidade, que em abril nós iniciamos, nós criamos o Jornal Eletrônico. Então com notícias de hora em hora à disposição da comunidade tocantinense. Agora, a partir de hoje, nós estamos com um novo veículo no ar. É o primeiro Jornal Eletrônico do Tocantins. Todos os dias, a partir das 17h30, você pode acessar www.jornal.net e você vai ter as notícias do dia. Tudo o que aconteceu, você vai ficar sabendo. Os assinantes do jornal, eles vão ficar sabendo. Então, esse é mais um veículo que a gente coloca à disposição para a sociedade tocantinense, para acompanhar. Porque o Tocantins está assim, está crescendo em todos os setores. Todos os setores da economia, está tendo desenvolvimento social. E nós estamos tentando acompanhar esse crescimento do Estado. Por isso que nós estamos colocando mais um veículo à disposição da sociedade tocantinense. Tocantins! Música 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 Música